Bom dia a todos, a todas. Quero saudar aqui os companheiros governadores Casagrande, Cláudio Castro, Leite, Ratinho Júnior. Sejam bem-vindos aqui com as suas respectivas comitivas. Saúdo o nosso vice-governador, professor Matheus, nosso presidente da Assembleia, Tadeu Leite, nosso procurador-geral, doutor Jarbas também, e todas as demais autoridades aqui. Aqueles que me acompanham mais de perto sabem que eu sou um colecionador de provérbios e de frases, desde a faculdade. A única coleção que eu faço é essa, cada um tem as suas manias. E tem um provérbio africano que eu gosto muito, que acho que a maioria aqui deve conhecer, que diz o seguinte, sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é exatamente nessa linha. Nós temos o Fórum de Governadores, mas ele acaba tendo uma série de obstáculos. Primeiro, são 27 participantes. participantes muito heterogêneos, participantes com visões e problemas muito distintos. Mas, quando se fala em sul e sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui. E nós temos de trabalhar juntos para ajudarmos o nosso país, que muitas vezes acaba acreditando em soluções miraculosas que nós sabemos só dão certo no discurso.